Quero, seu presidente, hoje manifestar o meu apoio, a minha solidariedade aos professores do município de Poá, que estão em greve, eles entraram recentemente em greve, contra os esmandos da prefeitura, que vem arrochando os salários, que não vem reajustando os salários, que já estão há muitos anos defasados e achatados por conta da não reposição salarial. Inclusive, no ano passado, eu estive numa atividade lá com os professores, realizamos aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública, porque o prefeito de Poá estava querendo reduzir os salários dos professores, dizendo, ou eu faço a redução dos salários, ou haverá demissão em massa dos professores. Um verdadeiro absurdo, um atentado contra a educação e contra o Magistério Municipal de Poá. E não restou outra alternativa, nesse momento, para o Magistério Municipal, que é a greve. Eles estão em greve. Nós estamos acompanhando, seu presidente. Espero que o prefeito tenha a dignidade de negociar e atender as reivindicações. Eu estou aqui com um documento desse movimento, dos professores de Poá, que eu até vou pedir depois, ao final da minha fala, da minha intervenção, que seja que esse documento seja publicado no diário oficial, para que toda a população tenha clareza e conhecimento do que acontece. O fato é que nós estamos acompanhando, não só o município de Poá, nessa situação, mas outros também. O município de Cubatão também teve uma greve muito forte lá dos professores. Agora, recente, terminou agora também essa greve. Também, lá o prefeito, que é do PSDB, estava atacando os direitos conquistados historicamente pelos professores de Cubatão, inclusive prejudicando a aposentadoria desses professores, baixando decretos, aumentando o número de alunos por sala, um verdadeiro absurdo. E isso tem acontecido em várias cidades, principalmente da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Agora, a questão de Poá é muito grave, seu presidente. Nós já estamos acompanhando, como eu disse, desde o ano passado, fizemos audiência pública aqui, o prefeito compareceu, alguns vereadores, mas a situação lá não foi resolvida ainda. Por isso que os educadores estão mobilizados, defendendo que se cumpra o reajuste salarial, a data base dos servidores, que haja mais investimento em educação, porque lá os professores, além dessa questão salarial e das péssimas condições de trabalho, eles também reivindicam mais investimento na infraestrutura das escolas, que estão vivendo o drama da superlotação, a falta de material didático escolar, que é muito grande também na rede municipal de Poá. Por isso que eu quero aqui manifestar o nosso apoio e fazer um apelo ao prefeito de Poá, que faça o atendimento das reivindicações, o prefeito Jean Lopes. Aqui eu vou até rapidamente ler trechos do documento, seu presidente, para que os deputados saibam o que está acontecendo lá. Eles dizem o seguinte, os servidores municipais de Poá são em luta em defesa da qualidade dos serviços públicos. O prefeito Jean Lopes se recusa a cumprir a lei e negociar a reposição salarial dos trabalhadores, ou seja, os servidores da educação estão reivindicando, não o reajuste, mas a reposição das perdas inflacionárias. Apenas isso. A greve foi a única alternativa que nós trabalhadores e trabalhadoras para forçar a negociação com o governo municipal. A nossa luta não é apenas por salário, queremos garantir melhor atendimento à população nas escolas e creches, nos equipamentos de saúde e demais serviços. Não podemos permitir que a educação e o conjunto dos serviços essenciais do município continuem degringolando e que nossos salários e condições de trabalho continuem despencando ladeira abaixo. A responsabilidade da nossa greve é do prefeito Jean Lopes, que não valoriza o funcionalismo público de Poá desde o início da sua gestão, com justificativas de que a cidade passa por crises financeiras. todos eles utilizam a mesma argumentação, a mesma cantilena, crise financeira, baixa arrecadação. Porém, nós sabemos que a educação tem verba carimbada. Os municípios são obrigados a investir no mínimo 25%, 25% do orçamento, ou que constar na lei orgânica municipal. Algumas prefeituras investem mais de 25%, 30%, 31% ou 35%, mas no mínimo 25%, além dos repasses do Fundeb, de repasses suplementares do governo federal e do governo estadual, mas sobretudo do Fundeb. Como que não tem dinheiro? E uma boa parte dos recursos da educação devem ser destinada exatamente à valorização dos profissionais da educação, sobretudo do magistério. Então, essa é a situação. Eles reivindicam por reajuste salarial imediato, pela valorização do funcionário público de Poá, por melhores condições de trabalho e por uma educação pública de qualidade. Estão defendendo o óbvio, estão defendendo o que tem que ser feito, é a lição de casa que tem que ser feita por todos os prefeitos, governadores, pela presidência da República na área da educação, porque sem educação de qualidade não tem desenvolvimento, não tem avanço social e, sobretudo, em Poá. Então, fica aqui, seu presidente, o nosso registro de apoio, de solidariedade e solicito e faço o apelo, então, ao prefeito Jean Lopes para que atenda os professores, atenda, sobretudo, as reivindicações dos professores, as reivindicações que estão expressas aqui no documento apresentado pelos professores, que eu solicito, então, que seja publicado na íntegra, no diário oficial. Muito obrigado, seu presidente.